Neste caminhão tem 16 metros cúbicos de madeira. Essa madeira foi apreendida na região das Três Flechas por fiscais da SEMA, que é a Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Mato Grosso. Comigo está o Robson Gomes, que é o fiscal que fez a apreensão deste caminhão e de mais outra madeira que ficou lá ainda com o apoio da Polícia Militar. Bom, Robson, como foi que vocês chegaram a este caminhão? A gente está vindo da Santa Cruz do Xingu até Confresa. À noite a gente viu o caminhão no pátio da madeireira. A gente pediu apoio à Polícia Militar aqui de Confresa. No dia seguinte a gente foi lá e fez a apreensão do material que estava na madeireira e o caminhão que estava carregado de madeiras. Ou seja, na verdade vocês observaram as toras, que são 25 toras, e chega lá e ainda encontraram mais esse caminhão já carregado no ponto de transporte. Com 16 metros cúbicos de madeiras. Qual era o destino dessa madeira? Segundo informações, ele vai para Ribeirão Cascareira, né? Lá tem o depósito. Agora qual foi a multa? A multa foi R$ 13.470 mil. Agora como é que está essa preocupação? Porque o pessoal aqui é uma região em que o pessoal ainda faz muito essa exploração do meio ambiente, ainda tira muito madeira do meio ambiente, né? Sim. Eles pegam e tiram de segundos, né? Sem nota, sem a origem, e acerram à noite e transportam a madeira sempre à noite. Essa mesmo não tem nota, né? Isso, não tem nota. E que madeira é essa? É uma maçaria. É proibido o corte? Proibido o corte, que é sempre dado em área de APP. Valeu, Robson. Obrigado pelas informações. Olha só, o caminhão foi apreendido e está aqui no pátio da Delegacia da Polícia Civil em Confresa, onde vai ficar à disposição da Justiça. A CIDADE NO BRASIL